Olá pessoal, hoje é dia 8 de fevereiro. Hoje é dia de você pressionar o seu deputado por um assunto muito importante que está acontecendo em todo o Brasil, a rede só fala nisso. É um projeto de tentativa de anistiar o Caixa 2 de partidos políticos. O TSF fez um decreto em dezembro de 2015 proibindo os partidos que não têm suas contas aprovadas a seguirem funcionando. Ou seja, o partido que não tiver suas contas aprovadas pode correr o risco de não concorrer a uma eleição. E os partidos já tentaram se movimentar. O projeto 4424 de 2016, o que ele faz? Ele pega todos os partidos políticos e qualquer um deles que não tenha suas contas aprovadas pode continuar funcionando normalmente. O argumento dos deputados é que um deputado que seja de um partido e não tenha participação nenhuma no regimento, ou nas contas ou na gestão do partido vai ser prejudicado caso o gestor do partido não faça as contas como deveria fazer a prestação. Então, esse tema está claro que não está sendo bem discutido. O que eles fizeram? Eles pularam a CCJ e foram direto para o plenário em regime de urgência. Esse regime de urgência foi votado ontem, dia 7, e entre hoje e amanhã, esse projeto vai ser pautado para a votação em plenário. O que você tem que falar para o seu deputado? Esse projeto tem que votar para a Comissão de Constituição e Justiça. Para ele ser amplamente debatido pela população, pelos deputados, nós podemos opinar melhor sobre o assunto, porque nem os movimentos em si têm a melhor solução. Há várias soluções para o caso. Uma delas seria realmente responsabilizar o partido e os deputados poderem sair do partido ou fazerem candidatura sem legenda. Enfim, tem várias soluções. Mas fato é, o assunto não está esclarecido para a população, não está claro para ninguém. Então é importantíssimo que você fale hoje com o seu deputado e peça que o projeto volte para a CCJ. Um grande abraço.